Música Oi cara de boi Eu tô muito empolgada porque esse é o primeiro vídeo de decoração Não aqui do canal, mas aqui desse estúdio novo Pra quem não sabe, eu me mudei, estou morando numa casa maior A gente tem muita, muita coisa pra decorar aqui Tem uma estrelinha aqui no seu círculo É porque o meu suor é estrelas, eu sou estrelas E tem muito, muito, muito lugar que precisa ser decorado Então a minha mente tá assim tipo Vamos decorar tudo isso aqui com coisas que vão deixar isso aqui Muito mais a minha cara, muito mais a sua cara, muito mais a nossa cara Então a dica de hoje são decorações que você vai fazer gastando praticamente nada Que são decorações assim São decorações assim que parece que você trouxe da loja E você pode pensar no que? Pode pensar em dar joinha aqui embaixo desse vídeo Porque dar joinha também é uma coisa assim muito econômica Que tu não gasta nada assim Um segundinho, clicou aqui embaixo, clicou em joinha Se inscreveu no canal, só que eu vou chegar por aqui Tá pronto, olha que coisa mais linda Magicamente as coisas que eu fiz de decoração aqui vão aparecer na sua casa agora Dá joinha e pode ficar esperando que vai aparecer Vamos começar com um dos itens mais fáceis E vai se dar um efeito muito legal Aqui em casa tem um buraquinho ali embaixo da escada Que eu pensei, não vou deixar de usar esse buraquinho Porque ele vai ser muito legal E eu resolvi fazer um cantinho de baia, sossego, choro e leitura E pra deixar isso muito mais zen, resolvi fazer uns origamis Então eu vou fazer alguns origamis daqueles passarinhos Muita gente sabe, mas muita gente tem dúvida também Então vamos lá Então pra começar você vai precisar de um papel quadrado Esse papel quadrado você vai dobrar no meio E vai frisar bem E depois você vai pegar um dos lados na diagonal e vai trazer pra cima A parte que tá dobradinha, tá? E vai trazer pra cima Depois você vai virar do outro lado E a parte dobradinha você vai trazer pra baixo E vai formar um triângulo No meio desse triângulo você vai ver que tem um buraquinho E você vai abrir ele E aí você vai dobrar também formando um outro quadrado Traz pra cima a abinha Depois você vira do lado E traz pra cima de novo Essa dobradinha de você trazer o triângulo pra cima dos dois lados É só pra você marcar esse triângulo Porque na verdade você vai usar ele só pra fazer a próxima parte Depois que você marcou essas duas dobradinhas Você vai abrir esse buraquinho também E você vai dobrar ele pra dentro Do jeito que vocês estão vendo aí Acho que fica mais fácil de vocês entenderem vendo do que eu explicando, né? E você vai trazer pra dentro os dois lados E aí você vai virar do lado de costa E vai fazer a mesma coisa Depois disso você vai juntar essas duas partes Assim, ó Apertou os dois lados E você vai ver que vai formar um triângulo com duas perninhas A parte que não tem perninhas Você vai trazer pra baixo E isso vai ser a asa do seu passarinho Você tem duas opções Você pode trazer pra baixo Deixar a asinha dele reta Ou você pode virar na diagonal Eu escolhi virar na diagonal Então eu faço isso dos dois lados E vai ficar as duas perninhas pra cima Uma das perninhas você vai virar a pontinha pra dentro Desse jeitinho assim Que vai ser a cabeça do seu pássaro A outra pontinha você vai fazer a mesma coisa Só que não só na pontinha Você vai virar da metade pra baixo E vai ser o rabinho do seu pássaro Aquele triângulo que tava pra cima Que eu falei que ia ser a asa Você vai dobrar de novo Pra ele ficar a casinha dobrada assim Pra voar Ih, tá voando E tá pronto o seu passarinho Foi rápido, né? E esse daí que você tá vendo É o Drácula O mais novo membro da família Ih, ele é um gato, né? Então quando você resolve Querer brincar com ele Ele caga pra você É, coisa de gatos Então tá bom Meu pássaro ficou forever alone Então ele vai voar para o sul Feliz a vida Bom, isso que você fez Você vai fazer mais umas 20 vezes Porque eu quero ter vários passarinhos Então eu fiz vários passarinhos Só que de cores diferentes Fiz cores do arco-íris Então eu fiz 3 roxo 3 azul 3 vermelho 3 laranja 3 amarelo 3 verde Em cima desses passarinhos Você vai pegar uma linha com agulha E vai costurar a parte de cima Deixando um fiozinho Pra você poder pendurar ele no teto Depois disso Com alguma fitinha Ou com alguma cola Você pode passar cola quente também Que é mais fácil de remover Depois sem estragar a sua parede Ou o seu teto Você pode grudar eles Eu grudei eles de alturas diferentes Pra eles ficarem bem variados Parecendo uma revoada de passarinhos voando Isso traz muita paz Vai ver Eu já tô até em paz agora Tô muito pacífica Meu Deus A próxima decoração aqui pra casa Eu queria muito fazer Aproveitando esse lance de casa nova Que é aquele negócio de boas-vindas De casa Doce casa Lar doce lar Home sweet home E que eu pensei? Vou fazer uma nuvem Porque eu tô muito assim do céu Ultimamente Então pra começar essa minha nuvem Eu vou primeiro pegar um papel sulfite Pra fazer um desenho Porque antes de começar a fazer qualquer coisa No material que eu realmente vou usar Eu gosto de pegar uma folha sulfite E fazer um molde Sabe? Tipo Pra eu ter uma noção do que eu tô fazendo Mas nesse caso é um molde mesmo Então eu desenhei uma nuvem Com a parte de baixo reta E fiz os gominhos de cima De tamanhos variados Crescendo maiorzinho ali em cima Não coube tudo no meu papel Mas tudo bem Já é um meio molde Vocês já vão entender Esse molde de nuvem Eu vou recortar Então Recorta Recorta bem rápido Recorta Recorta E agora que eu não quero Que o gato veja o saco Ele vem, né? É gato Só assim Mas tudo bem E aí Pra fazer o material mesmo Que eu vou grudar na minha porta Eu tô usando o EVA Porque é um material que eu acho bonito Fica colorido E é leve também Então não vai cair tão rápido E cima desse EVA que eu tô usando Que ele é brilhosinho Eu vou grudar o meu molde ali Com durex Pra eu conseguir Na verdade é fita crepe, né? Pra eu conseguir recortar Do tamanho certinho E o que faltou do meu molde Eu vou desenhar ali mesmo, né? Fazer o que? É melhor do que nada, né? E agora eu vou recortar o quadrado Já pra separar o excesso E eu vou usar dois EVA Pra ficar uma camada mais grossa Pra dar um detalhe legal Então o próximo EVA Que eu vou usar Vai ser um branquinho mesmo E eu também vou cortar Esse quadradinho ali Bom Tenho os dois pedaços Que eu preciso Tirei o excesso Agora eu vou primeiro Recortar a minha nuvem brilhosa Exatamente de acordo Com o meu molde Esse é o momento Que você tem que ter Bastante paciência Que você tem que fazer Tudo com calma E tranquilidade Então aproveita pra relaxar Coloca um som Uma música clássica Sei lá Alguma coisa assim E aí vai recortando lá Continua recortando É tipo Doris, tá ligado? Tipo Continue a nada Continue a nada Bom Terminei de cortar a minha nuvem brilhosa Agora eu vou pegar O meu outro EVA branco Que eu vou botar embaixo Só que eu já vou grudar A minha nuvem brilhosa Nesse EVA Assim fica mais fácil de recortar Então eu passo cola quente Em todas as laterais ali E como cola quente É uma parada que seca muito rápido Eu vou passar a cola quente Só na parte de baixo Aí eu grudo ela primeiro E depois eu passo Nos redondinhos da minha nuvem E grudo também Não precisa aplicar no centro não Economiza só cola quente E faz só nos laterais E aí a parte branca Da minha nuvem Que não tem brilho Eu vou recortar também agora Mas eu vou deixar uma abinha ali Parecendo que dá um detalhe legal Sabe? Parece que tem um contorno Eu gosto Mas você que sabe Pode cortar os dois mesmos Tamanho mesmo Só pra deixar um pouquinho mais grosso E como eu vou colocar Home Sweet Home Que é tipo Lar doce lar Eu resolvi fazer uma chuva De cupcakes Faz sentido? Não faz sentido São coisas que passam na minha mente Eu falei Bom, vai ficar fofo Então, pra eu conseguir saber Mais ou menos O tamanho do cupcake Que eu quero que fique pendurado Eu peguei minha nuvem Coloquei do lado E peguei um EVA rosa Pra começar a fazer a base Do meu cupcake E eu falei Bom, nesse quadradinho aqui Vai caber o meu cupcake certinho Porque eu pretendo fazer Quatro cupcakes Dentro do quadradinho Sabendo já o tamanho Que eu vou precisar Eu desenhei um cupcake bonitinho Dessa vez Eu desenhei lá Direto no EVA Porque não tem problema Já que essa parte desenhada Vai ficar para trás Então ninguém vai ver Terminei de fazer isso Recorto E aí eu viro a parte Que não foi desenhada Pra cima E agora eu vou pegar Um outro EVA De uma outra cor Bem colorida Assim, aleatoriamente Vou colocar em cima Já colei mesmo Porque depois eu posso Recortar o excesso E fiz como se fosse A forminha do meu cupcake Com tinta Você pode usar tinta preta Tinta branca Você pode nem usar tinta Se você não quiser Você pode criar os detalhes Do seu cupcake Então eu fiz aqueles frisos Da minha forminha E fiz também as voltinhas Do meu cupcake Usando um pincel bem fininho Agora eu vou pegar Alguns detalhezinhos De EVA coloridos Vou cortar quadradinhos Pra fazer um granulado Pra dar uma cor assim Pra dar um detalhe legal Então eu grudo esses granulados Ali no meu cupcake E o primeiro cupcake Está pronto Depois disso É só você fazer Vários cupcakes diferentes Você pode fazer iguais também Não tem problema Mas eu resolvi fazer Cada um de uma cor diferente Com formato diferente Pra ficar legal Bom, terminou seus cupcakes Deixa a tinta lá secando Vamos voltar para a nuvem Na nuvem Eu vou escrever direto nela Home Sweet Home Mas pra não correr o risco De errar Eu vou fazer aquilo Que eu disse pra vocês Pra ter uma noção Do tamanho Que eu posso colocar O meu lettering Eu vou primeiro Botar uma folha sulfite Em cima Eu vou marcar as laterais E eu vou fazer um leve calculado Ali em cima De onde eu vou colocar Pra tudo ficar bem distribuído Então eu escrevo Home Sweet Home Uma letra que é confortável Pra mim Você pode escrever Com uma letra que é confortável Pra você Que você acha que fica bonito Então eu gosto muito Dessa letrinha Bem quadradinha Com os risquinhos embaixo E o Sweet Eu fiz ele mais cursivo Assim sabe Tipo mais redondinho Bom, terminei de marcar Agora eu vou fazer O desenho mais forte Pra ser o meu desenho oficial E aí com esse papel Ainda em cima da minha nuvem Eu vou apertar As primeiras letras E as últimas Pra eu saber mais ou menos Aonde vai começar Que eu vou reproduzir O mesmo desenho E a mesma escrita Em cima da nuvem Então eu peguei uma canetinha ali E escrevi de novo O meu Home Sweet Home Usando as marcações Que eu fiz Pra eu ter uma noção E aí em cima dessa canetinha Eu vou passar a tinta preta Então é outro momento De você relaxar Olha só Esse vídeo Não é só um vídeo de decoração É um vídeo pra você ter Um hobby Pra você relaxar Pra você descansar E não vai dormir dessa vez Fica acordada Mantenha calma Bom Eu pinto tudo ali Bonitinho Com calma E é muito gostoso Você ver essa parte Que tudo tá ficando Do jeito que você planejou Sabe Terminei Já tenho meus cupcakes Já tenho a minha nuvem pronta Agora eu vou virar Todos meus cupcakes pra cima E olha esse gato de novo Sai gato E eu vou colocar Uma linha branca Quase transparente Pra prender os meus cupcakes Na nuvem Então eu começo Prendendo a linha No meu cupcake De virado de costas Cola ali com cola quente Mas você pode usar outra cola Também não tem problema E olha Mereço né Ele é um membro da família Muito ativo Participativo Olha que coisa linda Terminei de grudar meus cupcakes Agora eu vou virar Minha nuvem Pra baixo E vou colar esses fiozinhos Ali em cima da minha nuvem Mas antes eu organizei As vinhazinhas Pra ter certeza Que elas vão ficar Todas na mesma distância E você pode fazer Alguns mais baixos Alguns mais altos Mas como eu tô usando Só quatro Eu resolvi fazer Todos da mesma altura Bom Fez isso Pronto Agora é só você grudar Na sua porta Você pode usar Fita 3M Que foi o que eu usei Aquela fita Meio geluzosa Que você consegue grudar Ou qualquer outra fita Porque como ele é leve Você não precisa botar Nada que seja Muito pesado Mas é bom Você botar uma fita Que você não acorda De manhã E você já não tenha Mais um negócio de porta Mas tudo bem Aqui em casa A gente usa esses galõezões D'água Se você usa esses galõezões D'água também Eu vou te dar uma dica De você deixar ele Bem mais decorado Porque ninguém merece Trem azul ali Na nossa cozinha Enfeiando tudo Então Pra eu decorar ele Eu vou decorar Do meu jeito Então Você já sabe Como é que vai ser Não espere algo convencional Eu vou usar Como é que é o nome Dessa linha mesmo Do tecido Que eu uso Feltro Comecei com uma cor laranja Mas pode ser a cor Que você quiser Porque eu vou criar Um monstruinho Muito interativo Então eu começo Colocando o tecido Em volta do meu galão Pra saber a medida dele Pra cortar certinho O tecido Depois eu tiro o excesso E eu separo Agora eu vou fazer A parte de cima dele Na verdade é a parte de baixo Não, é a parte de cima Depende do ponto de vista E eu começo recortando ali Desenhando Na verdade Marcando com uma canetinha O círculo Da parte de cima Do meu galão Recorto ali Mas eu recorto Deixando um espaço sobrando Porque como eu desenhei certinho Eu preciso ter esse espaço Pra que ele fique bonitinho Em cima do meu galão Certo? Mas também Como eu fui desenhando de olho Pode ser que o meu círculo Não fique tão redondo Então o que que eu fiz? Dobrei ele em quatro partes Peguei uma das marcações E recortei ele dobrado Assim quando você abrir Ele vai estar com o círculo Mais certinho Digamos assim Aí se você ver Que tem alguma pontinha Algum excesso É só você tirar Agora tá na hora Da gente grudar os dois tecidos Os dois tons de laranja E pra eu grudar ele bonitinho Eu vou passar cola quente Eu passo tipo Uma linha de cola quente Aí eu faço uma dobradurinha Faço outra linha de cola quente Faço uma dobradurinha E aí eu colo Entendeu? Vocês tão vendo Que eu não tô colando ele Seguido Porque senão Ele não vai ficar certinho Lá em cima Ele precisa disso Pra ele ter um movimento Um movimento Terminou É só você desvirar E ele vai estar quase pronto Só que faltam os detalhes Que eu passo uma cola quente Ali na parte de cima Mas não até o final Só um pedacinho Pra ele ficar mais certinho E aí pra eu conseguir Colocar sempre no meu galão Eu vou colocar Dois pedacinhos de velcro Guarda o velcro Que a gente vai usar ele Mais um pouquinho Eu vou fazer carinhas No meu galão Porque ele é um galão Assim muito expressivo Então pra eu saber Qual o tamanho Que eu devo colocar Minhas partes de rosto nele Eu vou pegar primeiro Uma folha sulfite E botar em cima E aí eu desenho Um tamanho Tendo noção De que eu vou fazer Um desenho que não fique Muito grande E também não fique Muito pequeno Que apareça no meu galão Então se você colocar Ali em cima Você consegue ver melhor Fiz os meus moldes Pra eu ter uma noção Pra eu ir pensando também E depois só esses moldes De boca De olho que eu fiz Eu vou fazer em EVA também E aí eu fiz essas várias bocas Que todas elas encaixam No meu olho O olho eu grudei Com cola quente Deixei fixo Só que a boca Eu vou colocar Dois pedacinhos de velcro Você sabe que o velcro Tem aquelas duas partes Que grudam uma na outra Uma que é macia E a outra Que ela tem aqueles Ganchinhos de plástico Pra eles fixarem A parte macia Você vai dispensar Porque a parte macia No caso vai ser O próprio feltro Porque o velcro Gruda no feltro Essa é a parte legal Então a gente vai usar Só a parte que gruda Certo? Vou grudar dois pedacinhos Ali atrás de cada boca E aí eu passo trocando A boca do meu galão Então cada dia Ele vai ter uma expressão Entendeu? Tipo é muito legal Só que não satisfeita Com a minha criação Eu vou fazer uma parte Que é bem opcional Porque tem gente Que vai achar ridículo Tem gente que vai achar ridículo O galão inteiro Mas tudo bem Eu vou fazer duas orelhas Humanas de cores diferentes É Eu quis fazer Eu achei que ia ser Fofinho Então eu corto lá Como se fosse uma asa De borboleta Que começa maior em cima E menor embaixo E usando a tinta Eu faço os detalhes De uma orelha Eu não sei muito bem Como é que é um detalhe De uma orelha Por mais que eu estivesse Olhando para uma orelha Eu ficou meio estranho Mas assim A orelha é minha Eu faço como eu quiser Então a gente segue A vida assim, né? E eu fiz os dois desenhos Um diferente do outro Porque Tá Liberdade artística Fiz até um buraquinho De brinco Olha só Se você quiser botar um brinco Põe um brinco lá E aí eu vou grudar As duas orelhas Na lateral Só que para a orelha Não ficar dobrada Para trás Você vai passar a cola Só na parte ali Que você vai grudar E você vai ficar segurando E assoprando Até ele secar Que assim Ele fica levantadinho Agora é só você levar Para a sua cozinha E mostrar para toda a sua família Que linda criação você fez E o mais legal É que você pode personalizar Como você quiser Porque vai ser a sua obra de arte Um beijo E tchau